Oi, tô te ligando porque tem um branco na nossa briga E a saudade tá tão saídinha pra cima de mim Não dá pra dormir sem teu cheiro Até teu cabelo enrolado no meu Te pego de jeito quando deita no meu peito E sinto até sua respiração perto do meu coração Escuta bem esse refrão Eu não sou bom em ficar mal com você A saudade eu volto, me chama que eu volto E não me encosto com o que vão dizer Eu não sou bom em ficar mal com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Não dá pra dormir sem teu cheiro Até teu cabelo enrolado no meu Te pego de jeito quando deita no meu peito E sinto até sua respiração perto do meu coração Escuta bem esse refrão Escuta bem esse refrão Eu não sou bom em ficar mal com você Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Existe um beijo nesse mundo que é raro Eu não quero perder Oi, tô te ligando Porque tem um branco na nossa briga E a saudade